Depois de perceber O momento certo em que tudo se perdeu Na ponta dos seus dedos No silêncio, no receio De todas as coisas banais Se estende sobre a solidão Com sua mão pesada Já não consegue suportar Ver o dia clarear No meio de tantas mentiras 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 Ao ver na sua vida A cor de uma matina Que a cor ilumina o céu Que a noite escondia Ao ver na sua vida A cor de uma matina Que a cor ilumina o céu Que a noite escondia Que levou Meu amor Olha vai chorar Vai chorar Que a cor ilumina o céu É uma matina Que a cor ilumina o céu É uma matina E a cor ilumina Não consegue suportar Eu vou citar Tô vendo a sua vida Que a cor ilumina o céu Que a noite escondia Tô vendo a sua vida A cor de uma latina Que a cor ilumina o céu Que a noite escondia Que levou meu amor Olha, vai chorar Obrigada Aplausos 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 Aplausos